Música Oi, oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui com a Bia Oi, prazer E hoje a gente vai gravar o desafio que é desafio 5 segundos Então eu fiz 5 desafios pra ela fazer em 5 segundos E ela também fez 5 desafios pra eu fazer em 5 segundos E eu espero muito que vocês gostem, então vamos lá Vai, parte Daí quem ganhar começa dando o desafio, tá? Para Eu ganhei Tá, eu ganhei, então eu começo fazendo o primeiro desafio Eu te desafio a comer 4 marshmallows Comer 4 marshmallows em 5 segundos Muito fácil Foi mais de coração, gente Tá, vamos lá, eu vou botar aqui no cronômetro Vai Pera Peraí Pode pegar tudo não se quiser Que Deus Não, né, não Peraí Um, dois, três e... Já Quero mastigar? Engolir Deu Dos mil IoT Eu ia pegar dois Dois Que foi muito pouco Agora eu pensei que irei conseguir em série, irmão mantermos de quatro mil足os Vai, esse é o mais difícil. Estufa tua boca. Vai. Meu Deus. Passar sombra. Tá. De qualquer jeito tem que ser bem direitinho. De qualquer jeito. Ela pegou uma sombra que é quermosa. Qual cor? Esse lado aqui. Azul. Vai ficar linda. Ai meu Deus. Tem que ser bem direitinho ou de qualquer jeito? De qualquer jeito, mas também não faça assim. Só um risco. É. Dois dedos, um para cada olho. Um, dois, três e... Já. Deu, né? Deu. Seis e seis. Ó. Dá pra ver? Tem um cheirinho de comer. Tem um cheiro muito bom. Ah, tu conseguiu ou não? Tu falou depois, mas eu já tinha terminado. Tá, na verdade deu cinco e cinquenta e três. Passar batom já que a gente tá nessa vibe de arqueária. É. Vibe, nossa. Passar um batomzinho em cinco segundos. Tem que ser muito rápido. Pera aí. Um, dois, três e seis. Já. Tem que ser bem direitinho. Olha a toa. Deu. Espera. Tá. Sabe o que eu falo? Ah, é. Tá, mas foi... Mostra ali pra câmera boa. Vai. Amar o cadarço. Deu bem que eu tô de tênis. Ó, então eu vou amarrar aqui o meu sapato. Pera aí. Um, dois, três e... Já. Uau, chupa a sociedade. Deixa eu ver. Não dá pra ver aqui. Não é que... Ó, deu, deu. Ó, cinco e três. Uau, nossa gente, eu consegui. Eu pensei que não ia conseguir. Quebrar um lápis. Um lápis de escola mesmo. Quebrar um lápis assim, ó. Muito fácil. Tá, velho, tá. Pera aí, deixa eu botar aqui. Esse aí é um dos mais fáceis. Um, dois, três e... Já. Deu. Dois segundos. Podia ser dois lápis. Ai, eu sou forte. Mentira. Tá. Podia ser quebrar duas vezes. Tomar um copo de água. Um, dois, três e... Já. Deu. 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 Conseguiu. Agora aqui. Último meu. Quebrar o ovo com a mão. Com uma mão. Dois é muito fácil. Uma mão. Assim, ó. Uma mão só. É que eu tenho que... Pum. Não pode bater em nada. Só com a mão. Ai, que nojo. Então a gente tá aqui fora. Ela vai tentar quebrar um ovo. E aqui tá... Vou botar, vai. Um, dois, três e... Já. Vai. Não. Não pode. Acabou. Tá. Quando tudo sai? Cinco segundos. Peraí. Dois, três e... Já. Vai. Vai. Quatro. Não tem como. Seis segundos já. Vai. Não tem como. Isso tem ovo. É. Não tem como, viu? Acho que tem. Filmou? Filmei. Não. Olha isso. Ai, que nojo. Olha o carro. Olha lá. Olha lá do outro lado. Lá em cima. Eu acho que meu pai conseguiu. Foi. E... Viu? Sabemos que é possível quebrar um ovo com a mão. Esse já. Todo meu cabelo tinha que lavar. Eu tô ridícula. Ah, eu tô meio com essa sombra que tá doendo. Vai. Último desafio então. Vamos lá. Falar o alfabeto. Duas vezes. Só que na segunda tu fala só que é o H. Um, dois, três e... Já. ABCDEFGH já fica eliminado a PXD. Vou até fazer. ABCDEFGH já fica eliminado a PXD. Tá, já foi até o... Caramba. Até o... Fácil. Fácil. Terminou. Bem de pra... Bom gente, foi esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. Se inscreva aqui em baixo no canal. Se você não gostou também, clique em gostei. É. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.